Música Olá galera, e estamos nós no 13º dia de vida O tema de hoje é racismo e preconceito Não seria esse o tema, mas eu mudei Eu mudei porque em janeiro aconteceu uma coisa com uma youtuber E eu fiquei bem revoltada com o que aconteceu Então, eu coloquei no blog, eu postei no blog O que é, o que significa no dicionário a palavra racismo E o que significa a palavra preconceito As pessoas confundem as coisas Ponto de vista e opinião não pode ser imposto Você tem sua opinião, se a pessoa aceita ou não O racismo e o preconceito é muito forte no Brasil e não vai mudar O Brasil é um país racista e preconceituoso E os próprios afrodescendentes são racistas contra eles mesmos Porque o racismo, ele não é só contra negros ou afrodescendentes Como se diz agora Porque se você chamar de pretinho, você vai preso ou leva o processo Não interessa se é uma forma carinhosa de chamar um amigo próximo seu O racismo, ele não é somente para a raça negra ou afrodescendente O racismo é quando você julga ou discrimina uma raça Seja ela qual for, negro, branco, japonês, indiano, nordestino, alto, baixo, feio, bonito Isso é uma forma de racismo Ah, ele é feio, ele é esse, ele é aquilo Não é preconceito Eu não sei explicar sem estar lendo o conceito de preconceito O que é ter um preconceito Às vezes você conhece uma pessoa e você tem preconceito contra a pessoa Você não conhece a pessoa Você não sabe como é a índole da pessoa Você só vê a pessoa lá e ela aqui Você não convive com a pessoa E você tem um pré-julgamento do que a pessoa é Eu não gosto dessa menina porque essa menina é isso Eu não gosto dessa menina porque essa menina Conviva com a pessoa Antes de pré-julgar alguém Conheça a pessoa Eu não vou dizer que eu não faço isso Algumas pessoas Eu talvez tenha um preconceito Ou como diz a minha mãe O meu santo não bate com o da pessoa Às vezes eu tento aproximar, conversar Mas eu vejo que o caráter da pessoa Não é o caráter com que eu fui criada Então aquilo não vai fazer bem pra mim Aquilo não é do meu meio Então não vai me somar Então também não vai me subtrair Eu fiquei bem chuteada assim Com as postagens que eu vi Porque eu sigo essa bloqueira Eu gosto dela Ela não mora aqui Ela mora fora do Brasil Ela apenas fez uma brincadeira E o pessoal Que defende O movimento negro no Brasil Apedejou ela Praticamente Cristo Não é assim que funciona Não é o grito Que vocês vão conseguir as coisas O Brasil sempre teve preconceito E o pessoal Negro Eles tem preconceito com eles mesmos Eles tem preconceito com eles mesmos Eu não tenho preconceito nenhum Se eu chegar numa empresa Pra fazer uma entrevista de emprego E a pessoa que estiver me entrevistando Já estiver trabalhando lá Isso é preta Mas pensa numa pessoa preta Porque eu tenho um amigo Que ele chega a ser até azul Tão preto que é Estudou comigo na escola Um amor de pessoa Eu não tenho preconceito com isso Eu não sou racista também Eu não tenho preconceito Eu não tenho preconceito Contra gay Eu não tenho preconceito Contra pessoas com deficiências Eu não tenho preconceito Com idoso Eu sei que eu gravei um outro vídeo Mas aquilo foi um ponto Uma visão diferente Mas eu não tenho O idoso demora pra subir no ônibus Porque ele já tá idoso Ele demora pra sentar Ele demora pra dar o sinal Sabe? Todo mundo vai ficar velho Todo mundo vai ficar idoso Então não julgue Bom O recado é esse Quem gostou Clique em curtir pra mim E continua me seguindo Porque hoje ainda é o décimo terceiro dia E são trinta, galera Trinta dias Beijo Tchau